Alguns especialistas em finanças dizem que o consórcio é uma ótima maneira de você ganhar um din-dinzinho a mais. Dizem que investir através do consórcio é muito mais lucrativo do que outros fundos de investimento que existem no mercado. Isso porque você corre menos risco, ou talvez nenhum. Ou seja, você aplica pouco dinheiro por mês e não depende de nenhuma variável para ter esta renda. Eu convidei a Daiane Crepaldi Barroso, é bancária, entende tudo de consórcio, para nos dizer como é que a gente pode ganhar dinheiro com o consórcio também. Tudo bem, Daiane? Tudo bom, Lu. Como que a gente pode ganhar dinheiro com o consórcio? Primeiro vamos explicar o que é o consórcio. O consórcio é uma reunião de pessoas físicas ou jurídicas que entram num grupo de uma administradora de consórcio. Esse consórcio é fiscalizado pelo Banco Central. Então é bem importante, quando a pessoa for adquirir um consórcio de um banco, uma cooperativa ou até uma empresa de administração de consórcio, consultar no site do Banco Central para ver se aquela empresa está apta a vender cotas ou não de consórcio. Para que não entre nenhum tipo de... Uma fraude. É, uma fraude, golpes, né? Entendi. Então tem que tomar bastante cuidado. Mas no caso, comprar uma cota de consórcio e depois vender até que ela se contemple, isso é uma vantagem? É assim, a cota de consórcio, quando você entra num grupo, você vai ter o teu número de cota. Por exemplo, a Lu comprou uma cota de consórcio número 50. E aí são 100 meses. No primeiro mês, a Lu ou foi sorteada ou deu um lance e foi contemplada. Ela pode vender essa cota de consórcio. Automaticamente, você vai vender com o ágil. O que é isso? O ágil é o ganho que a pessoa vai ter nessa cota de consórcio. Suponhamos que você pagou nela 10 mil reais, você venda ela por 30. Automaticamente, você ganhou os 20 mil reais, que é a diferença. E a pessoa que comprar vai continuar pagando dali pra frente. Mas como é que... Deixa eu entender bem, porque esse negócio... É diferente, né? Não entendo muito bem. Vamos supor, se eu quero comprar um consórcio pra eu ganhar dinheiro com ele, aí eu tenho lá um consórcio com uma carta de crédito, vamos supor, de 100 mil reais. Ok. A pessoa está me vendendo essa carta de crédito de 100 mil reais por 10 mil reais. Ok. Ok. A pessoa está ganhando dinheiro de me vender isso. Sim. Como que eu também posso ganhar dinheiro pra revender pra outra pessoa? Você pode vender pra um terceiro com um valor maior. Mas os ganhos mesmo são nas primeiras vendas. Ou seja, a primeira, né? Se você foi sorteado, por exemplo, você pagou uma parcela somente e foi sorteado. Entendi. E você vende essa carta por 30 mil reais ou por 20 mil reais, você ganhou esse valor praticamente líquido. Você compra uma outra pra vender pra um terceiro. Que existem várias pessoas que fazem dessa forma, tanto pra veículo, quanto pra imóveis. Mas só ganha dinheiro se a carta estiver contemplada? Só contemplada. Por quê? Porque a carta contemplada você compra o bem de imediato, como se fosse um financiamento. Aham. Com um diferencial, né? O financiamento é muito caro, né? Entendi. Você acaba pagando duas ou três vezes o bem. E no consórcio não. Então a diferença é muito pouca, em torno de 30%, 20% do valor do bem. Compensa, então, eu comprar uma carta de crédito contemplada... Sim. Se eu quiser lucrar em cima disso. Sim. Agora, caso você queira comprar pra investimento, também é um ótimo investimento, né? E deixar aplicado? Quando a carta é contemplada e você não utiliza o valor, ele fica aplicado. E essa rentabilidade é muito boa. Tem que observar sempre o contrato, né? Que você realizou junto com a administradora de consórcio pra ver as rentabilidades. Mas são superiores à poupança, por exemplo, ou bem compatível com o CDI. E essa história, Daiane, que às vezes a pessoa compra uma carta de crédito, depois ela faz um rolo, não sei como é que é, que daí ela acaba alugando o próprio imóvel. Como é que é esse esquema? É assim, a pessoa compra o imóvel e com a carta já contemplada, né? Comprou a carta hoje, passou um tempinho, contemplou, foi sorteado e comprou o imóvel. Esse imóvel alocado, paga a parcela e automaticamente sobra recurso financeiro pra ela. Porque você paga 500 reais por mês, por exemplo, da parcela e o seu imóvel tá alocado a mil. Então ele se paga e ainda sobra um pouquinho. É muito bom. É ou não é um bom negócio? Você acha que a pessoa que tá assistindo agora, gente, tá lá com, sei lá, 10 mil reais, 5 mil reais? Certo. Mil reais! Tá com mil reais guardadinho no banco. Certo. Você aconselha a fazer o que com esse dinheiro com relação ao consórcio? Se for comprar um veículo, né, suponhamos que ele pegue uma carta de moto, por exemplo. 10 mil reais. Um exemplo, 10 mil reais é a carta. A parcela dele vai ser pequenininha, vai ser 200 reais, um exemplo. Ele consegue pagar uma primeira parcela e automaticamente já utilizar um percentual dessa carta como lança embutido, que pode ser utilizado, né, dependendo da administradora, tem um percentual como lança, 25% ou 35%. E automaticamente ele já consegue dar um lance também, utilizando esse recurso dele. Se esses mil reais forem o lance, é isso? Ele pega a carta e compra a moto à vista. Entendi. Esse é o diferencial. Você compra o bem à vista, sendo ou imóvel ou veículo. Ele é uma compra à vista. Você consegue um desconto na concessionária ou na construtora, por ser uma compra à vista. E isso pode ser pra tudo? Tudo. O imóvel, ele pode ser utilizado, uma carta de imóvel, pra construção, reforma, compra de terreno ou compra do bem pronto. Se eu comprar uma carta de crédito lá no consórcio, pra imóvel eu posso construir, reformar... Reformar, comprar um terreno... Ou fazer dinheiro com isso. Pode também. Então são cinco opções. Ou fazer dinheiro. Isso. Mas uma carta pra moto eu não posso usar no imóvel. São modalidades distintas, né? A carta de veículo ou moto pode ser usada pros dois itens, tanto moto quanto carro. Já a carta de imóvel, ou você pode usar pra terreno, ou pra construção, ou pra reforma. Não pode comprar um veículo com uma carta de imóvel, não casa informação. Mas vamos supor assim, olha, eu quero fazer dinheiro, vai. Vamos enriquecer, moçada. Quero dar dica pra você ganhar dinheiro, tá bom? Eu tenho lá uma grana. Certo. Eu consigo fazer essa grana girar... Consegue. Só comprar e vender no consórcio. Existem pessoas até, em Londrina e região, que fazem isso. A pessoa compra uma carta esse mês, dá um lance pequeno, acaba contemplando, né? Ou sorteado, e vende por um ágio maior. E aí, automaticamente, ele ganha 20, 30% a mais nessa carta. E é fácil vender? Bem fácil. Se eu comprar um montão, eu vendo fácil? É fácil. Sempre tem quem compra, né? Sempre, sempre. Porque, na verdade, é um ótimo negócio, né? Você acaba... Suponhamos uma carta de 100 mil, que nós estávamos comentando anteriormente. Você vai pagar nela, no final, no máximo 120. Se você comprar uma carta, um financiamento, fizer um financiamento de 100 mil reais, você vai pagar, no mínimo, 180. 200. Então, o percentual de diferença entre um consórcio, como investimento ou pra venda, é muito melhor do que você financiar um bem. Existem duas diferenças que as pessoas falam, ah, mas o financiamento eu tenho agora. É verdade. Mas aí você entra nessa questão da carta contemplada. Ai, adorei, gente. Procure uma carta contemplada. Carta contemplada. É o segredo pra você ganhar dinheiro com consórcio, tá bom? Se tá com pressa, é uma carta. Ai, Daiane, adorei. Adorei. Mesmo. Obrigada mesmo pelos seus conhecimentos. Se tiver alguma dúvida também, pode mandar pra gente. Obrigada, Daiane. Show, né?